Música O deputado Gustavo Schmidt concedeu a medalha Tiradentes a Otávio Raja Gabalha. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1970, se dedicou à tarefa de moldar búzios. É uma honra para a gente estar dando a maior honraria do Estado para esse importante arquiteto e urbanista que há mais de 50 anos reside em Búzios, é autor de mais de 2 mil projetos da cidade, é um cara que defende Búzios com unhas e dentes, ajudou no plano diretor da cidade, deu a cara a Búzios, fez também projetos importantes na parte hoteleira, então mais do que merecido pela história de vida dele e também por essa cidade importante do Estado do Rio de Janeiro, da parte turística. O arquiteto e urbanista se dedica há mais de 50 anos ao planejamento urbano e o desenvolvimento de projetos naquela cidade, com a ideia de preservar o estilo arquitetônico, marca registrada, e que hoje se faz presente em casas espalhadas não só lá, mas em todo o Brasil e até no exterior, com o chamado estilo Búzios. São mais de 2 mil projetos realizados e em 2006 coordenou e elaborou o plano diretor do município de Búzios. Essa honraria é um reconhecimento que me permite, a partir de agora, sem ter cargo público ou qualquer outra atribuição pública, a continuar essa luta de uma vida. Eu espero, com muita esperança, com muito amor, que as outras pessoas parem de brigar tanto em torno do que as separam e passem a colaborar em torno do que as une, que é a proteção da nossa cidade e das nossas riquezas. No caso, falo de Búzios, mas falo também do Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto